Estou ouvindo bem, vocês avisam que eu dou uma aumentada no volume. Boa noite, meu nome é Emerson. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24 do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então nesse capítulo a gente tem os seguintes itens, que é Candeia sob o alqueire, o que fala Jesus por parábolas, Não vá dester com os gentios, não são os que gozam saúde, que precisam de médico, Coragem da fé, carregar sua cruz, e quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então a gente vai falando devagarzinho sobre esses itens aí, tentando refletir sobre esse Evangelho maravilhoso, que é baseado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Se eu falar qualquer coisa que de repente vocês não concordam, me perdoem porque estamos todos em aprendizado. Então, Candeia sob o alqueire, por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15 Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17 Aqui a gente tem as imagens ali da Candeia mais alqueire igual Candeia sob o alqueire. Se cair na prova e sair e vocês responderem isso, vão errar, vão perder um ponto. Não devemos colocar a Candeia debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, como diz no texto, para que todos que entram em sua casa possam enxergar a luz. Para que ela não seja privilégio de um ou de outro. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, Por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, Mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, Ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam. Para que seu coração não compreenda, e para que, Tendo-se convertido, eu não os cure. Então aqui, os apóstolos já possuíam um determinado grau de evolução intelectual, e principalmente moral. Então isso os possibilitava de compreender o que Jesus queria dizer naquelas parábolas. Assim como nós hoje, com o auxílio do Espiritismo, conseguimos também entender o que as parábolas querem dizer. E como os apóstolos tinham esse grau de evolução acima da maioria do povo daquela época, Jesus a eles também falava diretamente sobre as coisas do porvir. Com os apóstolos ele não falava só por parábolas, ele realmente falava o que nos espera na vida futura, como devemos agir aqui uns para com os outros, e assim por diante. Porém com o povo não era dessa forma, ele falava por parábolas. E como diz, com relação ao povo, mesmo o que tem se lhe tirará, no caso aqueles que ainda não adquiriram uma certa maturidade evolutiva, como os apóstolos na época. Ele queria dizer que o homem perde momentaneamente as graças já alcançadas, devido à persistência no mal e o apego material. Então, as pessoas, por exemplo, o povo judeu, que foi liberto do Egito através de Moisés, eles conseguiram a liberdade, e no entanto, após isso, não agiram como um povo totalmente grato a Deus, que viesse a praticar apenas a caridade e ajudar todos ao redor. Uma vez que adquiriram a liberdade, o egoísmo vem se apossando do coração deles. Então, é isso que Jesus queria dizer. Então, até aquilo que tem se perderá. Então, o povo recebe a liberdade, quando tem oportunidade, de repente, escraviza outro povo, talvez lá na frente ele será escravizado de novo, para aprender. Se não aprendeu da primeira vez, talvez aprenda da próxima. E também, Jesus no final, ele fala, E para que, tendo se convertido, eu não os cure. Como assim? Se converteu, mas eu não vou os curar. Aqui eu imagino que tenham se convertido às más tendências. Então, é um povo que, em vez de caminhar pelo caminho do bem, procurar se aperfeiçoar cada vez mais, se deixaram se inferiorizar devido ao orgulho, devido à vaidade, devido a todas as coisas materiais que nos odeiam e que acabam nos tentando. Então, uma vez que a gente se deixa se levar por isso, a gente acaba se convertendo por um lado negativo. E uma vez que a gente caminha para esse lado, a gente não tem o merecimento de ser salvo ou curado por Jesus. Ele fala que curar, como a gente sabe, ele era o médico dos humildes de todos nós. Então, é de causar admiração, diga a Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos, falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olhem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque, dado vos foi compreender esses mistérios, procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indico o verdadeiro sentido da sentença. Tal sentença não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto a pessoas em que a luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Então, procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças. Então, com exceção dos superdotados, não ensinamos a uma criança de 5 anos matéria que se deveria aprender na universidade, tudo a seu tempo. Mas também não impedimos que a criança vá à escola. Então, é todo um processo. Ela tem que passar ano a ano, aprendendo a base para poder conseguir absorver os ensinamentos do ano seguinte e assim por diante. Então, por isso que fala, né? A luz não tem que ser escondida, ela está lá, mas não necessariamente você tem que abrir tudo para todos ao mesmo tempo. Tudo a seu tempo, assim como a gente faz com as crianças. Então, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Então, o fato das pessoas não estarem preparadas para entender determinadas coisas, não significa que devemos excluí-las de determinadas conversas. Só observando, elas já podem aprender algo. E se não compreenderam ainda tudo, pelo menos a semente já foi plantada. Então, não é excluindo que a gente vai ajudar. Então, a gente está no meio de amigos, um determinado grupo, por exemplo, engenheiros, e você não é engenheiro. E eles estão conversando sobre algo relacionado à engenharia, você não está entendendo muito bem. Mas nem por isso eles têm que falar para você, ô, se afasta daqui que você não conhece. Às vezes, só de ouvir, por mais que você não entenda completamente, você vai captar. E, de repente, numa segunda oportunidade, ó, isso eu já ouvi, ó, isso eu já sei como funciona, e assim por diante, né? Não é querendo ter o conhecimento só para nós, excluindo os outros, que a gente vai avançar. Precisamos todos avançar juntos, mas cada um a seu tempo, de acordo com as suas condições de entendimento, né? E, como diz, né? Também não devemos pegar uma pessoa que não tem base para determinados assuntos e querer ensinar para ela tudo de uma vez, coisa que ela ainda não suporta, né? Como diz lá, né? Informação luz demais deslumbraria a pessoa sem esclarecer, né? Então, informação demais também não ajuda. Tem que ser tudo com ponderação, assim como a gente faz com as crianças. Então, dar-se-á com os homens em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus ortogado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Capítulo 19, item 7. Então, mais uma vez, paciência, dar tempo ao tempo. Então, uma vez que já conhecemos não suprir todas as nossas... Então, uma vez que já conhecemos não suprir todas as nossas dúvidas, o homem, por si só, impulsionado pela lei do progresso, vai em busca de novos horizontes. Então, a gente não se satisfaz com é assim porque é assim, né? Tudo na base do dogma, como era antigamente, e ainda é um pouco hoje, né? Então, quando a gente já detém determinado conhecimento e quer ir além, a gente vai buscar as ferramentas que nos auxiliem ir além. Se a gente tem determinadas ferramentas e essas ferramentas não nos auxiliam mais no que a gente quer alcançar, seja com relação a livros, com relação a religião, com relação ao que nos dizem, a gente precisa buscar outras ferramentas para sanear essa nossa vontade, esse nosso desejo de conhecer cada vez mais o que é natural, né? Pois essa é a lei do progresso. Então, o homem raciocina sobre a fé. O quanto ela o impulsiona e o quanto ela o impede de ir adiante por causa dos dogmas. Então, é o que aconteceu no passado, né? Então, as religiões eram detentoras de grandes conhecimentos no passado, porque eram dentro do campo religioso que se executavam vários estudos até no ramo científico, né? Eram as seitas ocultas, onde o vulgo, que era o povo em geral, não tinha acesso. Mas o sacerdote, ou seja, de qual for a religião, ele tinha aqueles conhecimentos que eles consideravam segredos e passavam para o povo apenas aquilo que lhes era interessante. Mas com o passar do tempo, o povo foi se desenvolvendo também. A ciência fora da religião também foi caminhando e foi crescendo. E chegou ao ponto de se igualar a nível de conhecimento e ao ponto da ciência ir um passo a mais e o que a religião defendia ficou ali estagnado. Então, é isso que o homem de bom senso faz. Ele reflete sobre a sua fé. Então, a minha fé me leva até aqui. Que bom! Mas agora a ciência está provando algo mais e a fé fala que não, mas não me explico o porquê. Essa é uma fé cega. Então, a gente tem que tentar banir a fé cega da nossa vida. Fé, religião e ciência têm que caminhar juntas. Essa é a luz. São tudo coisas criadas por Deus e Deus não criaria coisas para serem oposições uma à outra. Então, todas têm que caminhar juntas e com o bom senso. Então, foi isso que aconteceu. O homem passou a raciocinar. E uma vez que a fé o estagnava e a ciência o ajudava a ir adiante, foi o que aconteceu que muitos, então, começaram a abandonar a fé e a religião e caminhar só pelo campo da ciência, né? O que não é o ideal. Precisamos dois caminhar juntos. Então, a candeia representa a luz da razão, a fonte inesgotável de conhecimento. Porém, se ela permanece escondida, nos falta inspiração para ir além. E a fé irracional, não respondendo todas as nossas angústias e questões, desfalece. Então, é o que acontece. A gente acaba perdendo a fé. A gente quer algo mais, tem a fé na religião que a gente segue e aquela nossa fé, devido ao que nos passam, nos limitam até determinado ponto de conhecimento, de como proceder. E a gente sabe que aquilo já não nos satisfaz mais, a gente quer ir além. Mas a religião fala, não, mais do que isso, você não pode. Ela te estagna, ela te proíbe de querer ir além. Isso faz com que a gente tenha que escolher. Ou eu fecho meus olhos e vivo dessa forma insatisfeito, porque eu quero mais e isso aqui não está me atendendo. Ou aceito isso, ou eu deixo essa religião de lado, essa fé que estão tentando me impor de lado, para ir em busca do conhecimento que eu quero e que eu acho que vai me suprir. Então, foi isso que aconteceu muito no passado, né? Essa separação de ou seguir só pela fé ou seguir só pela ciência, simplesmente pelo fato do orgulho, da falta de humildade daqueles que já detinham conhecimento, de não quererem ir além, de não quererem dividir aquilo que eles já conheciam. e fez o povo, então, ter que escolher. Ou eu sigo pela fé cega ou abandono a fé e vou pelo materialismo da ciência, materialismo puro, né? E foi o que aconteceu e, como mais uma vez, não é o que é o ideal. Caminhar junto é que seria o ideal e é o que, graças a Deus, hoje já está ocorrendo e muito, né? Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvém da proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire, né? Então, como a gente já falou, né? Não está escondido, está lá. A gente só não está tendo acesso a toda a informação porque é informação demais. Se a gente está preparado, não ia ajudar. Ia nos deixar com a mente embaralhada porque quando a gente pensa demais sobre determinada coisa, a gente não consegue conceber essa coisa, acontece, pelo menos, comigo, a gente, às vezes, acaba até se irritando. Daí a gente quer negar aquilo. É o que muitos fazem. Querem conceber a Deus, querem materializar Deus na mão de uma forma que ele consiga explicar direitinho o que é e como não é Deus. E uma vez que Deus é algo que ainda está longe do nosso conhecimento total, a pessoa, então, pega a raiva e ela passa a negar pelo fato dela não conseguir conceber. Então, é o que? A falta de humildade, a falta de paciência de saber, olha, eu conheço até aqui o algo mais com o tempo vai vir. Então, quem não tem paciência aí prefere negar. aí se vira totalmente, está indo em uma direção, parou em determinado ponto, ele se volta a passar por falta de humildade, por não ter paciência de esperar um pouquinho mais por aquilo que ele almeja adentrar. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. Tem o conhecimento, em vez de dividir, quer usar isso como um poder para ter aqueles que ainda não conhecem em suas mãos. é o que era muito feito no passado, ainda é hoje, mas no passado era feito muito mais, as religiões trabalhavam muito mais com esse conhecimento, escondendo a verdade do povo para poder dominá-lo e poder conduzi-lo ele da forma que quisesse. Não é à toa que reis, que eram os detentores do poder total da região onde eles reinavam, se vinham sempre obrigados a ter a bênção da igreja que era predominante naquela região. Então, um rei não tomava decisão nenhuma sem a bênção da igreja, porque ele temia. Era um Deus ainda estilo de Moisés, é um Deus que teme. Se você fizer algo sem a nossa bênção, que eu sou representante de Deus aqui na Terra, você não vai prosperar. E como ao acaso, principalmente quando iam para guerras sem a tal bênção da igreja, um dos lados tem que vencer. Às vezes os dois lados tinham ido para a guerra sem a bênção da igreja, mas como um perde, a igreja daquele lado vai lá, o que falamos? Você não foi com a nossa bênção, agora o castigo vai cair sobre o seu reinado ou seja lá como o que for. Sempre querendo impor o poder pela intimidação. E não é isso que Deus espera de nós. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram. Não juntas, a ciência sem a religião. E romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. então aqui usando o bom senso, um dogma não pode mais me parar. Se a ciência me provou que isso existe, não me interessa se religião nenhuma alguma fala que isso não existe. Se está provado, como é que eu vou acreditar num dogma se eu tenho a prova nas minhas mãos? não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos adiantados quando se houver purificado. aqui na Terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então a Terra como um planeta de prova de expiação ela vai atingir o seu ápice de conhecimento de desenvolvimento. Mais que isso como um planeta de prova de expiação a gente não vai adentrar. Estamos limitados a isso porque a Terra ainda se encontra num nevoeiro. É o estado evolutivo da Terra momentaneamente. Uma vez que ela se transformou uma vez que se completar essa transformação para um planeta de regeneração muitas novas descobertas chegarão até nós porque pelo fato do mundo já estar todo evoluído já em uma outra sintonia teremos a permissão de adentrar em outros conhecimentos. Então mais uma vez é a paciência é suscetivamente a gente precisa merecer conhecer as coisas. A gente num planeta de prova e expiação a gente não tem como conceber Deus. Seria menosprezar aqueles planetas e aqueles irmãos que já atingiram a perfeição. Eles tiveram toda uma longa caminhada e se esforçaram para chegar lá. A gente aqui como ainda num planeta de provas e expiações querer conhecer o mesmo que eles é desmerecer tudo o que eles fizeram tudo o que eles já caminharam. Então temos que ter paciência fazer a nossa parte para que o quanto antes cheguemos lá também. Então assim como na escola a criança só pode aprender novos assuntos após ter aprendido assuntos considerados pré-requisitos o mesmo se dá com a humanidade. A gente precisa ter bases estar bem preparados em determinados níveis de conhecimento principalmente moral para poder adentrar em novos segredos. Então a luz é como os livros dos alunos como o livro dos anos subsequentes. A gente até pode lê-los mas se não temos a base não entenderemos nada. É assim como os livros e assim como os livros a luz deve estar sobre o candeeiro para que todos vejam e saibam onde encontrá-la e não escondida. Então a luz está lá a gente tenta acessar. se ainda não consegue entender tudo tenha paciência vamos estudar um pouquinho mais assim como os livros o que existe de livros nesse mundo que a gente pega não consegue entender a primeira página e já desiste isso aqui ainda não é para mim precisa ter uma base antes mas está lá não está escondido então é isso que a gente tem que fazer com a luz do conhecimento ela tem que estar a visão de todos agora o acessar ela é gradativo cada um no seu momento faz-me refletir que talvez tenha sido nos campos religiosos que se operaram as primeiras grandes descobertas científicas se a gente se remete a história quando a gente pega para estudar do Egito e antes do Egito quando falamos de sacerdotes eram dentro dos templos religiosos com sacerdotes por exemplo que se realizavam grandes experiências de teor científico principalmente eles descobriram muitas coisas até como curar algumas doenças era a ciência dentro do campo religioso mas só que era a ciência escondida do povo então foi isso que com o passar do tempo o povo fora das igrejas também foi se desenvolvendo foi estudando foi se aprimorando e como eu disse um momento a ciência ficou igualada e a ciência praticada pelos religiosos se estagnou porque eles ficaram bloqueados pelos dogmas enquanto a ciência de fora dos campos religiosos avançou mas avançou também de uma forma errada banindo totalmente a religião dos seus estudos se tornou uma ciência puramente materialista então é que a gente sempre ouve ciência e religião não se misturam não se discutem está errado tem que se discutir sim e caminharem juntas e até coloquei aqui então quando os cientistas de hoje ainda os materialistas dizem que ciência e religião não se discutem talvez não estejam levando em consideração o fato que as grandes descobertas científicas talvez começaram dentro das igrejas dentro dos campos religiosos dentro dos templos então não tem como não querer essa mistura se de repente foi até dentro do campo religioso que a ciência começou a dar os seus primeiros passos então o homem eliminou de sua fé tudo que era contrário a observação então e como foi dito nem todo conhecimento nos será dado enquanto estivermos aqui na terra no mundo de provas e expiação pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina tendo feito porém da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro explícito e sem ambiguidade alguma assim deveria ser porque era a regra de conduta regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la era o essencial para a multidão ignorante a qual ele se limitava a dizer eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus então Jesus falava muito por parábolas a respeito de outros assuntos que estavam para serem adentrados com as propriedades num futuro próximo porém tudo que o povo ignorante se assim podemos dizer momentaneamente naquela época precisava saber para se colocar no caminho do bem e agir como Deus espera que hajamos Deus disse que foi quando ele proferiu o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então a prática de caridade para com o próximo se naquela época independente de conhecimento intelectual as pessoas praticassem a caridade uns para com os outros ninguém estaria se prejudicando se matando se perseguindo se escravizando muito pelo contrário estariam se ajudando e fazendo isso estariam cumprindo aquilo que Deus espera de nós que é viver em comunhão deixando de ser egoísta pensando no próximo antes de pensar em nós então tudo isso Jesus falou com muita clareza não deixando obscuridade nenhuma então o que o povo precisava para seguir adiante ele tinha de informação e sem ser por parábolas foi dito de forma muito clara o que Jesus falou por parábolas eram as coisas que nem todos podiam compreender e que seriam explicadas mais adiante sobre as outras partes apenas os discípulos desenvolvia o seu pensamento porém eles mais adiantados moral e intelectualmente por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas daí o haver dito aos que já tem ainda mais se dará então uma vez que estavam preparados podiam receber mais informações entretanto mesmo com os apóstolos conservou-se impreciso acerca de muitos pontos cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos foram esses pontos que deram em sejo a tão diversas interpretações até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhe tornaram perceptível e o verdadeiro sentido então na falta da verdade cada um ou cada instituição interpretava as coisas ainda sem explicações da maneira que lhes convia então cada um trazia a tal verdade que eles imaginavam conhecer ou então que eles simulavam ser de uma forma que fosse conveniente para eles como foi dito aqui nem para os apóstolos tudo foi revelado muita coisa está sendo revelada hoje aqui por nós com a vinda de Allan Kardec com a vinda da codificação e como a codificação é toda baseada no evangelho então se passou 18 séculos para voltar a se falar novamente daquilo que Jesus havia dito então tudo a seu tempo 18 séculos para a gente parece muito mas para o espírito que é imortal não é nada então tenhamos paciência e humildade o espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros não a lança porém inconsideradamente com admirável prudência se conduz os espíritos ao darem suas instruções só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação se pois os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra então tudo a seu tempo isto é devemos buscar incessantemente a verdade ou verdadeiro conhecimento porém com bom senso e humildade para reconhecer o que ainda não nos é permitido saber então tenhamos paciência não é para ficarmos parados esperando que o conhecimento chegue até nós a gente tem a necessidade a obrigação de buscar esse é o nosso trabalho para ser merecedor de descobrir as coisas mas com humildade se não chegamos aqui ainda continuemos buscando mas sem se revoltar e sem querer contradizer aquilo que a gente ainda não conhece então persistamos sempre como foi dito aqui o espiritismo hoje vem nos trazer muita coisa mas ainda não nos diz tudo já nos revela muitas coisas nos ajuda a compreender muitas coisas que Jesus naquela época disse por parábola mas ainda não diz tudo e vai nos liberando essas coisas pouco a pouco quanto a informação a gente já não tem a nível do espiritismo hoje revelações dadas por esses irmãos mentores que tanto trabalho que vem nos trazer sobre a transição planetária sobre os desastres que acontecem por que que acontecem por que que não acontecem muita coisa que a gente conhece hoje já foi nos dado já foi trazido depois da codificação então isso é uma prova no momento de Kardec tudo isso nos foi revelado e depois disso as revelações continuam acontecendo então a gente que a gente continue buscando esse conhecimento mas com humildade tendo paciência que tudo chegará a nós a seu tempo e nos chegará aquilo que é necessário né Deus não é falho né é a gente que é às vezes muito ansioso e acaba julgando de forma errada aquilo que Deus programou para nós então o outro tema aqui é o não vades ter com os gentios Jesus enviou seus doze apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes não procurei os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos e de antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel e nos lugares onde fordes pregai dizendo que o reino dos céus está próximo Mateus capítulo 10 versículo de 5 a 10 de 5 a 7 em muitas circunstâncias prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu mas que abrange a humanidade toda se portanto diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos não é que desdém da conversão deles o que nada teria de caridoso é que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a eles e pelos profetas a lhes acolherem a palavra com os pagãos aonde até mesmo a base faltava estava tudo tudo por fazer e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa foi por isso que lhes disse guide em busca das ovelhas transviadas de Israel isto é ir de semear em terreno já arroteado sabia que a conversão do gentil se daria a seu tempo mais tarde com efeito os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo então aqui mais um grande exemplo da expressão tudo a seu tempo vimos que toda a humanidade vimos que para toda a humanidade as verdades de Deus são reveladas pouco a pouco conforme nossa evolução mas nesse exemplo Jesus nos mostra que havia diferença de evolução principalmente moral também entre os povos já naquela época nem todos os povos tinham o coração preparado para suas revelações naquele momento quem era o povo preparado os hebreus que tinham fugido então do Egito com o auxílio de Moisés Moisés que recebeu os dez mandamentos e Moisés que fez na época então um Deus duro um Deus duro e vingativo que castigava porque o povo era bruto e precisava dessa mão pesada mas por mais que o povo ainda fosse embrutecido ele já era um povo que acreditavam no Deus Uno enquanto que os outros povos vizinhos eram na maioria politeístas cada um cultuando aquilo que lhes agradasse uma pedra um bezerro ou seja lá o que fosse então e pregar o evangelho para essas pessoas não era o ideal naquele momento uma vez que o principal objetivo era a difusão do cristianismo a difusão dos ensinamentos de Jesus então pregar para quem já tinha o seu coração como diz aqui roteado preparado para receber essas novas sementes seria muito mais fácil dessa semente brotar e se propagar pelo mundo afora ao contrário que se eles fossem tentar doutrinar os pagãos ia ser muito mais duro e iam sofrer muito mais represado então como diz aqui Jesus não desdenhava da conversão deles porque sabia que isso se daria com o tempo e até porque se fosse isso que Jesus pensasse ele não estaria sendo caridoso mas ele apenas estava direcionando os apóstolos a um caminho melhor a uma terra mais fértil ali é o deserto ali tem uma terra fértil para vocês jogarem a semente de vocês Jesus como bom pastor o que ele fez vão para a terra fértil porque eu vou mandar vocês jogar semente lá no deserto sabendo que não vai dar nada agora deixa que um dia a água vai chegar lá vai se tornar um terreno fértil também aí talvez seja a hora de jogar as sementes e é o que aconteceu como diz aqui depois a cruz foi plantada no centro mesmo do paganismo né essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo os incrédulos sistemáticos os zombadores obstinados os adversários interessados são para eles o que eram gentios para os apóstolos que pois a exemplo destes procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade entre os que desejam luz nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem por orgulho quanto maior for a importância que se pareça ligar a sua conversão mais vale abrir os olhos de cem cegos que desejam ver claro do que a um só que se comprasa na treva porque assim procedendo em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa então nós espíritas também devemos direcionar os nossos esforços a esclarecer aqueles que desejam luz podemos convidar a todos mas devemos persistir apenas com aqueles que nos recebem de boa vontade então como diz aqui não adianta ficar dando murro e ponta de faca tudo a seu tempo se a gente ficar dando talvez que uma hora a gente vai conseguir mas de repente a gente vai despender de um determinado tempo para converter uma pessoa enquanto que de repente indo naqueles que já estão com o coração aberto para receber as informações a gente vai converter como diz aqui no exemplo cem e qual que é a diferença salvar um ou salvar cem a diferença é que esses cem já vão ser novos disseminadores e como diz aqui então a proporção aumentará daqueles que defenderão a causa e aí a seu tempo aqueles que não querem aceitar um dia aceitarão também mas uma vez que a gente quer ver a evolução do nosso planeta e uma vez que quando a gente deseja coisa boa a gente quer isso quanto antes então vamos aumentar o número daqueles que realmente vão nos ajudar a levar esse conhecimento a levar essas revoluções mundo afora do que perder agora momentaneamente tempo com um ou dois que não nos querem ouvir que fecham seus ouvidos mentalmente e nos deixam falando sozinho então que a gente faça o convite a todos porque querer julgar uma pessoa que quer ou não receber o conhecimento só de olhar para ela seria a pretensão da nossa parte ninguém aqui está no nível nem no direito de julgar ninguém então que a gente estenda o convite a todos e de acordo com a resposta a gente vai sentir se a gente pode continuar semeando ali ou se a gente deixa esse irmão um pouquinho quieto e mais para frente quem sabe não chega também a hora dele né então deixar tranquilos os outros não é da mostra de indiferença mas de boa política chegar a lesar a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor aí julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem depois a ideias que são como as sementes não podem germinar fora da estação apropriada nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem para que não acontecer que abortem as outras em virtude do cultivo demasiado intenso né é assim ah eu quero porque quero ver plantação aqui e o terreno está seco e você vai da mesma forma lá jogar semente não é coerente né vamos jogar no local onde a gente sabe que vai germinar e como diz aqui né então deixar os outros tranquilos não é mostrar indiferença é apenas dar-lhes tempo né então deixar tranquilos os outros é praticar indulgência é respeitar o livre-arbítrio de cada um uma vez que a massa ao redor os empurrar sem dar chances para argumento ainda movidos pelo orgulho e vaidade dirão só vou porque quero e irá realmente porém sem o mesmo mérito daqueles que foram por aceitar então irão mas quando chegarem lá não estarão com a mesma bagagem né então é é como hoje aqui na terra né temos pessoas de grandes conhecimentos vamos falar até no nível do espiritismo aí né grandes divulgadores que contribuem muito né para o nosso aprendizado como tem aqueles que se dizem ateus e aqueles que não são ateus mas que não acreditam no espiritismo acreditam em outras religiões acreditam em dogmas a gente vê que a gente está em momentos diferentes então não é só espírita que vai acompanhar a evolução do planeta são aqueles que já tem o coração preparado para o que se é necessário para habitar esse novo planeta mas quando o planeta já for um planeta de regeneração não estaremos todos no mesmo nível também estaremos alguns que já estarão muito mais preparado mais próximo de um planeta mais evoluído do que um de regeneração e teramos aqueles que serão realmente como as crianças nesse planeta de regeneração tendo que aprender talvez muita coisa que nós graças a Deus já estamos aprendendo hoje aqui no planeta de provas e expiação então essa é a diferença quando a massa ao redor empurrar esses irmãos que ainda não querem aceitar eles vão mas quando chegarem lá não chegarão com o mesmo conhecimento que aqueles que aceitaram e que buscaram conhecimento e que ajudaram nessa transformação na época de Jesus e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso tudo se circunscrevia e localizava a casa de Israel era um pequeno povo os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos hoje as ideias se universalizaram e espiritualizam se universalizam e espiritualizam a luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação para ela não existem barreiras tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos mas também os gentios já não são um povo são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco como o do paganismo triunfou o cristianismo já não são combatidos com armas de guerra mas com a força da ideia então naquela época todos que não eram judeus eram considerados gentios os gentios eram então os politeístas que não acreditavam no Deus Uno e que estavam menos preparados para receber os ensinamentos do Cristo e dos apóstolos hoje não há necessidade de um povo escolhido como na época que aconteceu com os judeus hoje o conhecimento se propaga por toda parte não tem mais nenhuma região localizada é ali que está o conhecimento é aquele povo que vai deter o conhecimento até para que de repente a gente não venha cometer o mesmo erro que os judeus naquela época porque foram o povo escolhido foram a eles que foi dado o primeiro conhecer e são quem não aceitam Jesus como quem ele realmente é mas graças a Deus não foi perdido o trabalho dos apóstolos o cristianismo se propagou da mesma forma e hoje a gente já tem o auxílio do espiritismo e não temos mais uma casa nem um povo exclusivo o conhecimento é para todos então o cristianismo já se encontra por todas as partes do mundo e ser cristão não necessariamente é um pré-requisito mas com certeza é de grande ajuda para assimilar os ensinamentos dos espíritos uma vez que a gente já tem essa base do evangelho de Jesus bem assimilada dentro de nós fica muito mais fácil aceitar todas essas informações que os espíritos nos trazem porque afinal de contas eles não trazem nada contrário ao que Jesus explicou apenas explicam de uma forma que nos torna mais palpável uma forma que a gente compreenda Jesus falou por parábola e quando tem muitas parábolas que a gente lê e se a gente não lê a explicação dos espíritos a gente fica meio vagando o que eles quis dizer e quando a gente lê a explicação a gente vê todo o fundo de conhecimento o teor que tinha podido sair daquela parábola e como ela faz sentido então e aqueles que não acreditam em Deus ou em Jesus também já não constituem uma nação são apenas irmãos quase que solitários que ainda insistem negar o que lhes odeia a maioria daqueles que negam é por orgulho ou dizem como já ouvi muito ah eu não sinto necessidade de pensar em Deus eu não sinto necessidade de pensar em Jesus eu não sinto necessidade de ter religião geralmente eu ouço isso de quem não está passando por nenhuma dificuldade no que diz respeito ao campo material então não está faltando nada de material tem comida tem casa pode comprar as coisas que gostaria de comprar então há outros 500 né mas eles acham que os médicos os hospitais estão aí para isso né então eles acham que é para isso que existe hospital né se a gente cuidasse realmente da nossa saúde de forma mental e com bom senso a gente não precisaria jamais entrar no hospital a gente ainda entra lá por falha nossa né porque o corpo é são a enfermidade vem devido a nossa falta de desenvolvimento moral né então quando a gente se deixa se desvirtuar pelos vícios pelas paixões é isso que se transforma em doenças que empreguem no nosso perispírito e que automaticamente tem que se refletir também no nosso corpo material né Deus não criou ninguém com enfermidade as enfermidades são criadas por nós né então como estava dizendo esses irmãos quando nada diz falta de material eles falam não vejo ainda necessidade de pensar em Deus né talvez ainda estão sendo agraciados que nenhum ente próximo querido tenha havido a falecer então não se pôs a pensar mas aí mas de repente quando alguma coisa os acatar né os acontecer né como talvez uma grande enfermidade ou quando talvez a grande perda de um ente querido ou quando talvez grandes fracassos no campo material aí sucessivos talvez eles se ponham a perguntar por que comigo né primeiro com o egoísmo né a gente tem essa mania por que comigo né quando a gente deveria perguntar por que não comigo né o que que a gente é melhor do que os outros pra falar por que comigo né então com o tempo eles também vão caminhar né talvez empurrados talvez porque aceitem da mesma forma que a gente topa que esses irmãos hoje que ainda tem os seus corações meio endurecidos a gente também já foi assim um dia e muito pior não tenhamos dúvida disso então hoje se já estamos assim agradeçamos a Deus e continuemos buscando nos melhorar dia a dia constantemente né porque tendo bom senso a gente sabe que a gente ainda erra todos os dias independente seja lá no que for todos os dias a gente ainda comete algum equívoco por menor que ele seja então esse é o sinal de que a gente precisa continuar insistentemente no orar e vigiar buscando a leitura porque ajuda né não adianta só falar eu tenho fé em Deus e não buscar leitura nenhuma quando você busca a leitura você se defronta com coisas que você já conhece e que reacendem dentro da gente né então é muito importante a gente buscar o conhecimento só falar que acredite em Deus e ficar estagnado não adianta Deus já vai ficar feliz por acreditar nele mas ele quer mais né ele nos criou pro progresso então é isso que devemos fazer constantemente então terminamos esse segundo item né não bater com gentios e também fim do nosso tempo se alguém quiser fazer algum comentário perguntar alguma coisa onde podemos fazer a nossa prece de encerramento né então agradecemos a Deus ao Mestre Jesus aos espíritos mentores dessa casa aos nossos anjos da guarda pela maravilhosa oportunidade de estarmos juntos reunidos em nome de Jesus por estudarmos o seu evangelho buscando entender cada vez mais os seus ensinamentos se alguma coisa ainda foi dita de forma equivocada que tenhamos indulgência e que busquemos o conhecimento para poder dividi-lo posteriormente com todos mas agradecendo constantemente toda essa luz que nos envolve todo esse amparo da espiritualidade que não cessa e não se cansa de trabalhar e nos auxiliar pois eles também querem ver a evolução desse nosso planeta que sejamos grato então a todas essas bênçãos que caem sobre nós peçamos que essas bênçãos se estendam aos nossos familiares vizinhos amigos aos nossos trabalhos para que o quanto antes a terra se encontre numa harmonia apta e necessária que nos proporcionará adentrar a uma nova era a era do mundo de regeneração e que quando essa era chegar que estejamos aptos também e sejamos dignos de acompanhar essa evolução buscando cada vez mais o conhecimento cada vez mais agradecer a Deus e cada vez mais estender àqueles que estão ao nosso redor esse auxílio essa ajuda que a gente recebe de graça da divindade e que de graça devemos também redistribuir e partilhar com os nossos irmãos que a luz do Mestre Jesus esteja com todos nós nos acompanhe em paz aos nossos lares e que jamais desistamos de buscar o conhecimento e de nos melhorarmos intimamente sempre que assim seja graças a Deus obrigado